Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que todos vocês estejam bem. Estamos aqui começando mais um vídeo para o nosso canal, né, gente? Vamos falar de quem, Dona Ana? Gente, como eu prometi a vocês, né? Eu falei que ia esperar os vídeos aí da super mega festa aí dos milhões da Di, mãe de dois, né? Pra poder a gente fazer o nosso comentário, fazer a nossa resenha, o nosso trabalho, né, gente? Que é normal, que é de praxe. E aí aconteceu que hoje realmente a Di soltou aí, né, o vlog aí do aniversário dela. E vamos comentar sobre ele? Vocês me ajudam, né, gente? Vocês vão dar a opinião de vocês, eu vou dar a minha. A gente vai fazer uma análise, tá? Vamos bater um papo sobre essa big mega festa da Di. Então, o que é que eu achei da big mega festa da Di? Festa de milhões que deixou muito a desejar na minha opinião, tá, gente? Primeiro, vamos analisar. O principal que faltou ali na minha opinião foram dois fatores bem importantes pra festa ser boa, né? Um dos fatores foi a iluminação, gente. Péssima iluminação, não sei se vocês acharam. Pra quem vai fazer uma festa onde elas são em outubes, tanto aniversariante como todas as duas irmãs, né? Mais os convidados, né? Como três amigas também que estavam lá que são em outubes. Mais um amigo, Matheus, também, que é também em outubes. E outras pessoas mais que eu não sei se são em outubes. Quer dizer, gente, né? E que a iluminação não favoreceu pra quem vai filmar um evento, uma festa tão esperada, tão badalada, né? Pelo menos os idólatras e os gados. Nossa, tava ansioso esperando essa big mega festa. Mas, na minha opinião, frustrou, viu? Muita gente. Porque a iluminação realmente foi péssima. Eu acho que a Di deveria ter sido mais organizada nesse sentido. E ter contratado um profissional, já que os homens que tem lá na família não fizeram a... Ou não tiveram tempo, ou não sabiam, ou ela não organizou, não sei. Faltou a iluminação. Contratava. Você tem dinheiro pra isso? Não tava com dinheiro pra fazer a festa? Não quis fazer a festa? Então não tem que estar economizando. Um dos fatores principais de uma festa, né, gente? Que é a iluminação. Eu acho assim. Tinha, sim, que ter chamado um profissional pra fazer uma iluminação bafônica, linda e maravilhosa. Não fez. Na minha opinião, a iluminação foi péssima. Outro fator também, que a festa não foi boa também por conta de um desses fatores, que eu acho um dos fatores principais. A alegria dos convidados. Zero. É, nunca vi uns convidados tão desanimados na minha vida. Nem parecia que estavam numa festa de aniversário. Sabe o que parecia? Que estavam todos no velório, esperando pra velar o corpo ali da pessoa que eles iam se despedir. Porque não parecia, gente. Pelo amor de Deus. Que estavam numa festa, num evento de alegria. Porque a aniversariante, no caso ali, ela pode ter todos os defeitos do mundo. Mas uma coisa é fato. Ela é uma pessoa alegre. Ela estava muito alegre. Ela esperou muito por aquela festa. Mas nem a família dela e nem os convidados dela estavam alegres. Ah, não sei aquela amiga dela, que é mais amiga. Eu me esqueci o nome dela agora. Mas quem lembrar aí, coloca aí no comentário. Que é aquela que estava ralando a salsicha. Que ajudou muito, né? Um dia antes aí, ao preparativo dos petiscos. E que estava vestido na festa, a fantasia dela foi de vampira. Estava bem a caráter de Halloween. Porque a festa da Di foi uma mistura, tá, gente? Halloween com bairro a fantasia. A Di estava de fantasia, né? E tinha muitos convidados também que estavam de fantasia e outros estavam de Halloween. O Matheus também estava alegre, estava, né? Num ambiente de alegria. Então ele estava alegre, tanto ele como a amiga. Mas o restante, aquela amiga, como é o nome dela? Carol Alves. Nossa Senhora, aquela dali estava só esperando terminar o velório pra ir pra casa. Alegria zero. A irmã também. Aquela Carol Alves aqui pra nós, gente. Eita menininha, viu? Na minha opinião. Quem gostar dela e achar diferente de mim, tiver outra opinião, gente. Eu respeito, tá? Mas como aqui é o meu trabalho. Eu estou no meu canal. Eu estou dando aqui a minha opinião sobre todos, 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 todos que estavam na festa. E a Carol estava lá. Então eu vou falar da Carol também. Desde que ela chegou na casa, que ela parecia a madame e a irmã, a babá da filha. Nunca vi uma coisa daquela. Parecia que a filha era da irmã e não dela. Em nenhum momento, muito raramente você via ela cuidar da filha. Só a irmã. E ela só de lado, assim, como se fosse a patroa. Gente, que menininha antipática. Se eu já achava nessa festa da Di, fiquei ainda com mais certeza da antipatia dela, tá, gente? Posso estar enganada, posso. Mas não estou acreditando nisso muito, não, tá? A alegria também dela zero. Parecia que ela estava ali forçada. Gente, ou vai ou não vai. Eu não vou para uma festa de aniversário para ficar de cara feia, para ficar amuada. Tá entendendo? Ou eu vou para me divertir, para curtir, para prestigiar a pessoa que me convidou. Eu não vou, gente. Então, os convidados da Di estavam ali, me desculpe, alegria zero. Eu fiquei assim, pensando, meu Deus, esse povo está numa festa ou está no Velônia? Sinceramente. Não dá para entender, não, viu? Festa é festa, gente. Ou vai para se divertir e irradiar a alegria. Até para homenagear a pessoa que lhe convidou. Com muita alegria. Ou então não vai. Porque eu vou dizer uma coisa, viu? Diga, a próxima vez que você for fazer qualquer tipo de evento, que você quiser alegria, convide outros convidados. Não esses que você convidou para essa festa agora, esse aniversário. Porque nesses, sinceramente, em matéria de alegria, zero. A minha opinião. Nota zero. Não vi alegria de ninguém. Nem da sua própria família. Não vi. Sua família também é muito alegria, não. Tudo sentadinho, caladinho. Vai para a festa só para encher o bucho. É, gente. Esse convidado dali. Misericórdia. Vamos ter alegria também. Encher o bucho é bom. Mas vamos ter alegria também, né, gente. Participar. Tanto é verdade o que eu estou falando. Que a Didi disse que estava programada para fazer várias brincadeiras. Comprou várias prendas. Ela mostrou um monte de prendas que sobrou. Mas não pode fazer. Porque ninguém estava com ânimo para brincar. Os homens não queriam brincar. Então os homens foram para a festa para quê? Para encher o bucho e beber. E nem bebida alcoólica quiserem, né. Porque a Didi disse que a maioria só preferiram bebidas sem álcool. Será que foi por isso, gente? Que ninguém estava animado? Sem que nem Cristo. Quer dizer que tem gente que só se anima com álcool. É porque eu, minha filha, para ser animada, para ser feliz, para ser alegre, não precisa de álcool. Não, viu. Eu sou do jeito que sou alegre, feliz, com álcool, sem álcool, tá. Da próxima vez de ir, alcooliza todo mundo. Porque, pelo que eu estou vendo, os seus convidados só ficam alegres se tiver álcool. Então, quando você for convidar, você pergunta, bebe bebida alcoólica, né. Que é bebê e todo mundo bebe. Se disser não, não vai convidar. Procura ver. Faz uma pesquisa por ali no quilombo. Quem é que gosta de beber e quem não gosta. Quem não gostar de beber, tu não convida não, tá. Convida só quem gosta de tomar uma. Porque aí fica todo mundo alegre, né. Que misericórdia, que tristeza foi aquela para estar no aniversário. Todo mundo murcha, não pareciam que estava numa big, mega festa, ainda mais de Halloween e ainda mais misturado com fantasia. Gente, era para estar super hip, todo mundo alegre. Bebendo ou não bebendo, com álcool ou sem álcool, vamos ser alegres, vamos ser felizes. E participar de um evento de aniversário que a gente é convidado com muita alegria. E até para homenagear a pessoa que nos convida. Isso é o certo, o correto, gente. Mas faltou alegria nos convidados da Di, viu, gente. A única alegria que estava lá foi a amiga, o amigo, Matheus e ela, né. A Di estava bastante alegre. Mas eu acho que a alegria de Di não durou muito tempo, não. Porque quando ela começou a ver ali o povo todo murcha, eu acho que ela deve ter dado uma murchadinha também e nem filmou mais. Porque, gente, era para ter sido uma festa assim, ó, de um vlog imenso e de muita alegria. Porque, gente, ela disse, não, foi uma festa simples, mas que eu gostei muito. Simples? Tudo bem. E eu também, quando faço minhas festas, eu não faço festa, mega festa, que eu nem posso fazer. Mas eu comemoro aniversário meu, de uma filha, de algum parente meu, com muita alegria, gente. É simples, mas sabe o que é que não falta? Um requisito que nunca falta nas minhas festas? Alegria, porque festa é festa. Agora, se eu vou para um velório, aí eu não vou estar alegre, é claro, né. Mas, se você está numa festa, é para ter alegria. Mas os convidados da Di não levaram alegria, não, viu, gente. Dê, minha filha, cuidado, viu. Não convide mais esse povo. Risque esse povo da lista de convidados para outra festa que você fizer. Tem que procurar pessoas que sejam mais alegres, porque aí irradia alegria, sabe. Aí é coisa muito boa. Você ser alegre e convidar uma pessoa que seja alegre também. Agora você vai, faz uma festa danada daquela, gasta um dinheirão, né. Que esse mundo ela deve ter gastado, porque tudo ela não teve economia com ela. Ela só economizou, foi na iluminação. A iluminação deixou muito a desejar e a decoração também, gente. Não gostei da decoração. A decoração, na minha opinião, foi fraquíssima. Acho que não foi a Aninha que fez. Eu vi a Aninha só mexendo lá em alguma coisa, mas não tomou a frente. Pra fazer uma boa decoração, tá. Gente, desculpa aí, eu dei uma paradinha, porque chegou uma pessoa aí chamando um morador aqui, tá. Aí eu fui atender. Então, gente, voltando ao assunto. A decoração não gostei. Não gostei também, não. Achei muito fraquinha, tá. Nada com nada. E também, com aquela iluminação que foi feita, também ninguém foi enxergou, foi nada. Mas muito desorganizada, deixado pra fazer a decoração muito em cima da hora do aniversário, entendeu. Não faltou mais organização e mais empenho nesses dois requisitos, que chama-se decoração com iluminação. Essas duas coisas que fazem com que a festa, né, fique mais bonita, fique bem mais alegre, deixou a desejar. Será que foi por isso que o povo tava triste? Porque a iluminação tava péssima e a decoração também? Bem, não acredito não, acho que é porque o povo realmente que a Di convidou não eram pessoas de muita alegria. Esse povo que foi pro seu aniversário, Di, você só deve chamar ele pra velório, tá. Velório, se ia morrer alguém da família, uma amiga, aí você convida esse povo. Mas pra festa você não convida mais não, minha filha, porque esse povo não estava com espírito festivo, não. De jeito nenhum. Mas não estavam mesmo. Pouquíssimo convidado seu irradiou alegria para lhe prestigiar na sua super mega festa de aniversário. Deixou muito a desejar esse requisito tão importante em uma festa que chama-se alegria. Que a festa às vezes pode ter só um bolo, um bolinho. Mas os convidados, a aniversariante, que é a principal, no caso você estava alegre. Estando alegre, e os convidados também, a família também, gente, a festa fica maravilhosa. Precisa de muita coisa não pra festa ficar linda e maravilhosa não. Um pouco, não precisa, olha, é pouca coisa. Precisa de pouca coisa pra você ficar alegre e feliz. E fazer uma big, mega festa. Não precisa ter gastado tanto dinheiro como você gastou, né? Poderia ter gastado mais um pouquinho, chamando profissionais pra decoração e profissional pra iluminação. Porque você faria uma filmagem muito melhor aos seus inscritos, né? Seus inscritos iam gostar e poder ver melhor a sua festa, porque não deu. Não deu, gente. Sinceramente, não deu pra ver direito. Eu sei que eu uso óculos, tá? Eu já tô numa certa idade. Então, muita gente pode dizer, ah, não enxergou porque tá velha, né? Assim que fazem, né? Como se nunca fosse envelhecer. Falei daquele que envelhece. Tem gente que não chega nem lá. Mas tudo bem, pula essa parte. Aí, mas quem não tem, assim, vamos falar, quem tem a visão boa, quem não precisa usar óculos. Vocês enxergaram direitinho tudo? Tava tudo acontento a iluminação? Ou o problema é meu mesmo? Eu é que tô ficando cega. Não tô enxergando direito porque eu tô velha. Será? Diga aí pra mim nos comentários se o problema é da minha miopia ou é mesmo que tava meio escuro mesmo lá na festa da dia. Eu achei. Então, minha gente, comente aí, por favor, se a cegueira era minha ou se realmente a festança tava com iluminação precária. Eu achei muito precário, viu? Como eu já falei também, aliás, vou falar agora também da fantasia de quem? Da Lu, é, da irmã, né? Com quase um milhão de inscritos, a incentivadora de todo, né? Todo evento ali das irmãs hoje serem também YouTube. Isso tudo surgiu através de quem? Da Di, ou da Lu, até a Di, né? Não era YouTube, foi depois da irmã. A Aninha também, a Carol, que a Oximinha também deu uma força e o canal dela subiu como foguete, mas não estava com cara de muitos amigos, não estava com a cara de alegria, não estava com felicidade por estar numa festa não, viu? Estava com a carinha bem feinha. Nossa, parecia que estava ali forçada. Vai entender esse povo, né, gente? Da próxima vez não chama também não, tá? Eu, hein? Eu fosse dia, eu não chamava. Ninguém que não tivesse alegria. Vai ficar feliz na minha festa? Você é uma pessoa alegre e é uma pessoa que vai fazer alegria? Tudo bem. Agora, se for pra ficar que nem que tivesse num velório, é melhor nem vir. Eu sou logo assim, gente. Sou logo de dizer isso. Vou mentir. Mas, gente, é isso aí. Então, o resumo que eu fiz dessa festa super mega festa da Di foi esse. Faltou alegria, faltou iluminação, faltou decoração. Enfim, fartou muita coisa. Mas aí vocês digam aí a opinião de vocês que eu gostaria muito de saber. Quem tiver opinião contrária à minha, que achou tudo bom, que gostou demais de toda a festa, gente, não tem problema nenhum, tá? Eu respeito toda e qualquer opinião. A minha foi essa. Poderia ter sido uma festa muito melhor se não tivesse faltado esses requisitos que eu citei aqui para vocês. Vocês concordam comigo? Não concordam? Dentro do respeito, podem dar a sua opinião tranquilamente. Eu respeito tudo e qualquer opinião, tá bom, gente? Então, um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!